E ó, vou te falar a parada, hein? Confirmou a informação, Braz, que ele há mais de um mês avaliava o Carlinhos. Dia 23 de fevereiro, lembra que eu conversei? 29, 29, 29. A gente já avaliava isso, na verdade. 29, 29, trouxe a informação, a gente falou aqui que dia 29... Teve aquela reunião, um shopping aqui na Zona Oeste. Depois ele confirmou pra mim, em off, que se reuniu sim. Ele não citou o nome do Andrézinho, mas falou que teve reuniões e que teve o aval do Tite, porque são características muito próximas do Pedro, né, em relação à representatividade na área, o tamanho... E vou te falar, ele tem uma característica até... Ele é muito jogo. Tem uma característica dele que, pra mim, é diferente da do Pedro. O Carlinhos, por mais que seja mais alto... Tem mais mobilidade. Tem mais mobilidade e velocidade do que o Pedro. Ele consegue, pelo menos nos últimos jogos que eu vi do Nova Iguaçu, buscar a bola lá no meio campo, arrastar a bola, esperando a passagem do Iago, ou então do Xandinho, pra tabelar e correr pra área pra poder fazer a conclusão da jogada. Eu só chamava ele de Haaland da Baixada. Pessoal lá do Nova Iguaçu me falou assim, prepare-se que ele é mais completo que o Pedro, eu falei... Pô, aí... Eu falei assim, peraí. Pô, mas não é... Aí o cara falou assim, não, cara, ele faz o pivô muito bem, ele é alto, ele é tudo... Ele foi bem avaliado. Escuta, ele é tudo que o Tite quer. Ele é perfeito o reserva do Pedro. Tudo bem, pode ser um bom reserva, mas... Não, eu tô falando assim, os caras, óbvio, o pessoal do Nova Iguaçu valorizando ele. Claro, vai valorizar, lógico. Mas eu acho importante a gente avaliar que os caras de lá estão dizendo, olha, é o reserva perfeito pro Pedro. É porque tem esse brolo todo do Gabigol. Você esteve lá, então. Fala um pouquinho sobre o que você sentiu, Gabriel, no papo que você trocou com o Carlinhos lá. É um cara gente boa, tá empolgado. Pô, meu irmão, um cara fantástico. Fala um pouquinho sobre esse feeling seu aí. Não só ter conversado com ele, mas o que você sentiu conversando com o Carlinhos, teu sentimento mesmo, não só como jornalista, mas como torcedor. Tá empolgado, cara? O Carlinhos realmente pode suprir as expectativas. Lembrando que o Pedro pode ir pra Copa América, né, Rodial? E aí o Flamengo pode dar mais militares do meu motor. E o Gabigol suspenso, né? A gente não tem garantia nenhuma que ele vai conseguir se livrar da punição, né? E fala um pouquinho dessa tua resenha com o Carlinhos lá. Foi bacana? Então, o Carlinhos, eu posso dizer pra nação que vocês vão conhecer um rapaz humilde, batalhador, faca entre os dentes, né? Que tá doido pra mostrar serviço. É, doido pra mostrar serviço no Flamengo. E eu fiquei impressionado positivamente. Alto, bastante. Você vê que a fama vai chegar quando ele virar a capa do Se Ficar Puto é Pior, segunda-feira. Tá ligado? Que eles fazem aquele postzinho, né? Ele chegou com a esposa, um rapaz comprometido. Também, gente boa. Centrado, focado. Pô, boazinha, falou com a gente. Cara, eu vou te falar, olha, se for pra avaliar o lado humano, pô, já chega muito bem. O mental tá em dia. Não, você não tem noção, ele, cara, falando com todo mundo, fazendo foto com todo mundo, atendendo todo mundo, paciente, tranquilo. Óbvio, o cara tá vindo do Nova Iguaçu pro Flamengo, é o momento de aproveitar. Mas, olha, eu vou falar pra vocês. Eu já vi muito, eu trabalhei como assessor de jogador e você já trabalha nesse meio há muito tempo, Renan, entrevistando jogadores. Tu já viu jogador que, porra, de um dia pra noite foi pro Flamengo, foi pra um clube grande, vira uma perna do caramba. Exatamente. Tomara que o Carlinhos continue com essa humildade dele, né, cara? Porque, assim, como você disse, tem muito jogador que muda da noite pro dia, como se uma mudança de clube significasse alguma coisa, além do que todos nós somos aqui na terra. Os valores, assim, né, de caráter, de tudo, né? Exato, exato. Por mais que tenha um certo encantamento por você mudar de clube, né, e é um pouco natural, mas é importante você manter os seus valores, a humildade, porque você sabe que você mantendo isso, a chance de você vencer é maior, né? Muito maior, claro. Vencer de uma maneira geral. E essa coisa, eu brinquei com o lance dele estar acompanhado, mas, cara, é importante pra caramba. Porque, pô, imagina só, quantos exemplos a gente já não viu de jogadores que se perdem na noite ou solteiros que, pô, vão... Então, assim, você ter uma pessoa que te acompanha, né, lado a lado ali, que te ajuda também, te apoia nos momentos difíceis e nos bons momentos, é super importante, cara. Ele falou que foi muito bem recebido lá pelos jogadores, já fez amizade, ele ficou muito impressionado positivamente com o Ninho do Urubu. Imagino, né? E falou pra mim que, pô, os jogadores foram muito parceiros dele já, no primeiro dia. É óbvio que ele ainda não tá enturmado, você vê que na festa ele ficou na mesa com o Gabriel Orfão e com o Luiz, com os meus repórteres. Ele ficou na mesa com eles. O Orfão com a esposa. Ele não ficou sozinho. Não ficou órfão. Boa, boa, boa. É óbvio, você tem... demora um tempo pra se enturmar, né? Claro, normal. Ele não ia chegar e ia ficar na mesa dos jogadores do Flamengo. É o primeiro jogador que é vice-campeão ao mesmo tempo, né? Pois é, cara, que interessantíssimo isso. Aí o que eu ia falar é isso, cara, com relação aos jogadores do Flamengo. Cara, até na festa do título mesmo, quando você chega pra falar com alguns jogadores, você consegue perceber como cada um é. Pô, cara, o Gerson, que cara bacana, velho. Ele conversou com quem viajou lá pra Flórida na pré-temporada. Meu irmão, teve um episódio... Aliás, parabéns pela tua entrevista no gramado. Eu vi que ele ficou bem, bem... Ele se abriu, mas acho que ele se abriu porque... A situação lá da cirurgia dele. Da cirurgia, é. Ele não esperava a tua pergunta, não. Eu senti que ele ficou até meio emocionado. É, pela medalha que ele recebeu, é. Mas é gente boa, cara. Não, ele é gente boa. Assim, a gente tem um certo conhecimento da característica do Gerson. O Gerson, com os amigos dele, ele brinca, zoa, canta... Ah, ele não abre muito a vida dele. Mas ele é muito fechado, cara. É, cara, mas a gente teve uma... Pra você conseguir ser amigo dele, não é fácil, não. A gente teve uma conversa com ele lá na Flórida. É, eu, o Choque e a Raíza. E o Gerson sai da... Chega na zona onde tava tendo a coletiva com o Arrasca e com o Dorival. Lembra? Na Flórida, que teve antes do jogo com o Orlando. Dorival? Dorival ou... Desculpa, é o Tite. O Tite. Tite. A gente ainda... É porque eu vou falar do Dorival, né? Que vem assistir os jogos do Flamengo. É uma das notícias aí. Aí tá o Tite e o Arrasca e o Gerson. Chegou pra acompanhar, cara. Sentar lá. Ele foi ver a coletiva deles. Aí, conversando com a gente e tal, parou. Começou a conversar. Falou, pô, cara. Eu acompanho vocês e tal. Pô, vocês têm que criticar mesmo. Só não pode perseguir. Mas criticar faz parte. Tem jogador que não aceita esse tipo de coisa. Tem. E aí a gente começou a conversar. Cara, dessa conversa surge uma amizade. Aí tu manda mensagem no Instagram. Aí tu faz... Aí surge uma amizade. Porque o cara é maneiro. O cara é bom de resenha. O cara é bom de papo. Então, foi o que eu falei. O torcedor tem que ter cuidado na hora de falar. Pô, o Delacruz chegou, tá arrebentando. Banco no Gerson. Manda o Gerson embora. Pô, cara. Você não precisa depreciar um jogador pra elogiar o outro. É isso aí. Eu falei isso. O Gerson já foi tão importante. E vai ser. E tantos momentos. E vai ser convocado pelo Dorival. Eu tenho certeza disso. Falei pra ele. Eu profetizo. E ele, porra, eu recebo. Porque, cara... Aí você fala, manda o Gerson embora. Aí o Delacruz sai. Tá com virose. Aí entra outro e fala, porra, e o Gerson, hein? Cadê o Gerson? Vai sentir falta. Eu recomentei isso lá no jogo. Não, o Gerson joga pra caramba. Pra ser campeão, cara, você tem que ter elenco. Exato. Bloquear um babaca aqui. Não basta você ter só 11 jogadores. Não tem como, cara. O que... Por isso que eu falo. O que o Jorge Jesus fez foi tirar leite de pedra. Porque ele tinha, assim, um time. Mas não tinha um elenco, não, cara. Um, dois, três peças no máximo, né? Exato. E olha lá. Jorge Jesus, 2019. O jogador que era mais destaque ali entre os suplentes do Jorge Jesus era o Vitinho, cara. Ele tinha o Renier. Acho que só tinha os dois ali. Tinha o Renier, é. Eu usava também o Pires da Mota, né? O Diego ficou muito tempo fora. É, o Pires da Mota, que também pra mim não era nada demais. Fraco, fraco. E o Lincoln, né? O Lincoln era também muito protestado. Mas era o Vitinho não, né? Os que mais jogavam o Luminense era o Vitinho e o Renier, né? Era o Vitinho e o Renier. Mas o Renier... Porque o Pejá poderia ser um cara... O Vitinho, ele... O Vitinho foi importante, cara. Foi, foi. Não, tô falando o seguinte. O Vitinho... 19, famoso leão de treino. É. Mas em 19, ele foi bem, cara. Você sabia que o motivo do Gabigol, daquela... Chamar de corneteiro, daquela vez, aquela confusão comigo... Confusão. Me chamou de corneteiro na Zona Lista. Ah, depois do jogo contra o São Paulo. O motivo foi o Vitinho. Ele era muito amigo do Vitinho. Sabia disso? Que o Gabigol e o Vitinho eram muito amigos. E ele ficou revoltado com a forma que eu falei, com a gravação que eu fiz do Vitinho. Um jogo lá com... Um jogo lá em São Paulo, no Itaquera, que o Vitinho não volta. Flamengo... É... Ele tinha que falar corneteiro pra torcida inteira, né? Porque não era uma exclusividade sua falar do Vitinho. Porque eu gravei... Eu fui eu que fiz aquele vídeo, cara, do Vitinho, que ele não volta e toma o esporro do Diego Alves e do Felipe Luiz. Foi. Aí ele vem... Legal, vocês ficam rindo aí de mim, né? É, o pessoal do banco começou a zoar ele. O pessoal do banco começou a zoar ele. Aí ele ficou puto e começou a xingar os caras dos moleques... A garotada do banco. E esse vídeo explodiu, cara. E não é mentira, né? Não voltava mesmo. Esse vídeo foi meu, cara. Não acredito? Porque só tinha imprensa no estádio. Era pandemia. Ele mentiu, Renan? O Vitinho voltava pra ajudar na marcação. E tomou esporro do Felipe Luiz e do Diego Alves. Aí eu gravei essa porra, meu irmão. Ele pegou um ódio... Ele pegou um ódio mortal de mim porque isso viralizou. Ali a torcida pegou muita raiva dele. Mas, cara, eu tô ali. Eu sou jornalista. Eu gravei... Irmão, você fez o seu papel. E não mentiu. Qual foi? Teve um outro vídeo também. Não sei quem gravou também do Renato falando da perna direita do Gabigol. Foi meu. Foi teu também, porra. Mas esse eu não soltei. Esse aí eu segurei e só soltei dois anos depois. Depois. Eu não sabia que você ia falar isso, cara. Você é muito debochado. Não, mas é sério mesmo. É sério mesmo. Por que não tem ninguém do Botafogo? O Marcos Braz... Aliás, falando do Botafogo, o Marcos Braz deu uma chegada no texto, né? Pô, você viu? Pegar aqui a declaração do Braz, cara. Vou te falar, hein? Dona Leila também. É, Dona Leila tá. Ela também. Assim, aí o pessoal tá muito mandando mensagem aqui. Pô, Júlio, você tinha que ter perguntado umas coisas pro Braz. Cara, tinha mais de 40 pessoas ali. A gente tem que saber também e deixar as pessoas perguntarem. Ali... Não é exclusiva. Ali não é exclusiva. Falando que tinha que aproveitar que ele tava muito simpático. Vamos abrir aspas aqui, olha só. Vamos abrir aspas aqui, porque o assunto é sério. Abre aspas, então, aí, Gabriel Reis. Marcos Braz falando... É, é isso aí. Abra com gosto. Quando se trata desse tema, é imperativo apresentar provas concretas. Provas inequívocas. Pois, ao levantar tais acusações, questiona-se não apenas quem venceu as competições, mas também quem patrocina os clubes. Em resumo, é prejudicial para todos os envolvidos. É uma questão muito séria. Quando se faz denúncias desse tipo, na minha opinião, é fundamental apresentar as evidências concomitantemente. Marcos Braz falou isso. Marcos Braz falou isso. Marcos Braz atacou o Textor. E qual é a leitura que eu faço disso para passar a bola para vocês? O Flamengo pode ser campeão em 2024. Está com um grande elenco, está forte. Aí ele chega e faz a mesma coisa ano que vem com o Flamengo, como ele fez com o Palmeiras. A Leila, revoltada também. Se não tem prova e está acusando, e aí você tem ano que vem, de repente, o Flamengo também ganhando, o Marcos já está preparando o terreno para, tipo, esse cara aí todo ano vai dar esse chororô. Porque é típico do Botafogo e chega um cara para dirigir a safra do Botafogo que é... Ele entrou na energia do Botafogo. Entrou na energia do Botafogo. E aí eu vou mais além. O que aconteceu com o Botafogo? Para o Braz e o Flamengo já estarem também atacando, a Leila também. O que aconteceu? Saiu da Libra. E esse negócio da Libra também está dando o que falar. Tudo é política. Tudo é política. Assim como a informação exclusiva que eu trago aqui, aí eu vou passar as duas bolas para vocês. Vocês podem pegar as duas bolas aí e dar sequência. É... A informação de que o xingamento ao presidente Rodolfo Landin no Maracanã, após o jogo de domingo, logo após o Gabigol aparecer no telão, ele aparece no telão a uma homenagem que o próprio Landin mandou fazer, o próprio clube mandou fazer ao Gabigol. Ele aparece no telão, a torcida canta fica Gabigol, 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 aquela coisa toda. E na sequência, Ei Landin, que a gente já conhece. Toma Caju, né? É. Aí... A questão é, a diretoria do Flamengo já mapeou, já mapeou e já sabe que isso foi mandado. Que isso partiu de uns 10, 15 gatos pingados lá na arquibancada e aí teve aquele famoso vai boiada, né? Uma galera puxa, em volta vai puxando, mas mais longe, mais longe, mais longe. Então, é... Há uma... Uma indisposição com a diretoria? Sempre tem. Isso sempre tem, é normal. Já tivemos aí xingamentos e vaias normais ao Braz e ao Landin no Maracanã? Sim. Orgânicas. Mas dessa vez, foi política. Abra um olho. Dessa vez, foi política. Isso daí também não é novidade, né? Isso daí sempre acontece, como o muro pichado na Gávea, no Ninho do Urubu. Ué, você sabia que aquela pichação, morte aos sérvios, né? Lembra que fizeram o Beto Cachaça, que atacaram os jogadores do Flamengo? Você sabia que foi gente de dentro do próprio Flamengo? Sim. Cara, a política é tudo igual, cara. Não tem jeito. Até como... Não estou falando que é o caso do Flamengo, mas também tem gente que utiliza também do poder para ter cabos eleitorais dentro do próprio clube, para poder ramificar cada vez mais a sua posição ali, o seu poder. Então, cara, faz parte da política de qualquer clube, ainda mais em um ano eleitoral, em que uma eleição que se aproxima cada dia que passa no Flamengo, a gente percebe que há uma polarização muito grande. Talvez seja, como eu disse, a eleição mais dura e mais difícil do Flamengo nos últimos tempos. Vai ser isso aí, cara. Lê o que eu te mandei aí. Daí pra frente. Você lê o que eu te mandei? Não, não cheguei a ver. Agora... O conselheiro mandou aqui... Lê aí, Renan Pagalhara. Calma aí. Agora, pegando essa... Não precisa ler a assinatura no final. Lê o que ele falou aí. Professor Pardal, que sou o extraio desse resultado, dessa votação, uma prévia, que em parte poderá ser considerada nas eleições desse ano, com esses 60% a 40%. Fica muito evidenciado que se a situação tiver mesmo um racha, que seja até de 70% a 30% para ceder, um ou dois concorrentes correm sérios riscos de perder a eleição de 2024. Olha aí. Por que isso? Porque está tendo um racha entre Dunsch e Bappi. Eu achei estranho. E se eles tiverem... Se os dois vierem, já estão começando a enxergar como uma possibilidade de perder a eleição. Sim, eu já falei isso aí também. Enfraquece esse lado. E caso venha um cara muito ligado ao Mandeiro... Mas é aquilo. A oposição também... O Wellington, você não está entendendo. Não é que o estádio todo gritando devem ser gatos pingados. Você não quer entender. Tem uns caras que vêm aqui que não querem entender o que a gente fala. Só pode ser de propósito. Não é possível. O que a gente falou claríssimo aqui? Que tem situações que são mandadas. Você manda 10, 15 pessoas para a arquibancada e ficam ali insistentemente puxando. E a galera... Isso já é normal. Não vai boiada. Eu, dentro da torcida, já puxei uma música. E o Maracanã inteiro cantou aquela música. Eu sozinho. 10, 15 pessoas começam a puxar. Os outros vão... Aí, como é que funciona? 10, 15 puxando. O que acontece? Inflama, né? Inflama. 30 vão. 50 vão. 100 vão. Vai aumentando. O cara não quer entender o que a gente está falando. Eu não falei que era um 10, 15, gato pingado cantando. O Maracanã inteiro entoou. Eu falei isso. Mas o negócio começa com um pequeno grupo de pessoas. Boa. Agora, sabe o que eu estou achando curioso? É o Braz falando de forma direta do John Texter. O John Texter tem um ótimo lançamento com o Landin, né? Isso é curioso. Isso é curioso. Negócios, negócios. É, mas o Landin... Tu acha que o Landin gostou deles terem saído da Libra? Não, não, não. Pode estremecer a relação também. É isso, é isso. Eu acho que esse relacionamento Flamengo-Landin e Texter vai ficar estremecido. O cara simplesmente, irmão... É... É, estremeceu. Com certeza. Não, porque é um fato em que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Quando o presidente não está ali, é o vice-presidente de futebol que representa o clube. E ele foi bem claro em falar. A vitória do Flamengo no Brasileiro diante do Botafogo, né? Foi o começo do fim do Botafogo ali, da paçocada do Botafogo. E com algumas polêmicas que o Botafogo fez questão de reclamar sem parar até o final do campeonato. Então isso daí também contribuiu. E eu fico triste, cara, porque eu gostava do Texter. Não é que eu não gosto dele assim, mas eu acho que ele era uma figura legal, sabe? Muito mais representativa do que os da SAF e do Vasco, por exemplo, que você não vê uma grande figura assim. Está virando personagem? Ele era um personagem interessante e estava sendo legal para o futebol. E agora, é... Eu não sei se ele tem... Porra, ele pode surpreender e apresentar um monte de prova, mas eu acho difícil. Porque é muito difícil você conseguir isso. O Botafogo, apesar de acharem que o Botafogo foi para a Liga Forte, já tinham falado isso há um tempo atrás, o Botafogo está na Liga Forte lá. Teve reuniões lá com os caras. E o Texter também se mantinha dizendo que poderia estar na Libra, com amizade com o Landinho e tudo mais. O Botafogo não tinha se posicionado. Agora, a informação que chega aqui é que o Botafogo pode negociar tudo sozinho, querer negociar tudo sozinho. Igual o Atlético Paranaense, né? Inclusive assim, né? É... Que o Botafogo foi o único aí... Ó, Botafogo... Está aqui, ó. Fogão Net. Botafogo é o único da Liga Forte União, se é que está realmente na Liga, a não assinar acordo por direitos. Ou seja... Então, ele não está na Liga União. Ele não está em Liga nenhuma. Não tem União. É questão do Lucas Paquetá, né? Vocês viram que pode estar sendo negociado aí? Lucas Paquetá com... Vai ter uma graninha entrando no cofre, hein? City, 20 milhões de reais. Que isso? Ah, para o Flamengo. O City quer pagar 70 milhões de libras. 70 milhões de libras, faz a conta aí, 5% e bota a Libra 5, 70, 5, 80. Vamos ver quanto está a Libra. Esse cálculo já está muito difícil para mim, já. Vamos lá, não. Vamos lá. Eu fiz aqui de cabeça 20 milhões. Ó, Libra para a Real. Que não é a Libra da Liga, né? Isso. Boa, Gabriel. Boa tirada. Libra para a Real, 5,35. Ah, está só 5,35? É. Eu achei que era 5,35. Não, 6,35, perdão. 6,35. Então, a gente está falando nem de 20, é 22 milhões. Então, 6,35, quanto que é que ele está podendo ser negociado? 70 milhões de libras. 70 vezes 6,35. Nós estamos falando de 444 milhões e meio de reais. 5%? 5%? 22 milhões e 225 mil reais. Que isso, hein? A conta de cabeça. Está em grande fase, hein, criança? Ele falou o valor, eu já falei de cabeça. Essa foi foda. Eu era porque eu sou bom de matemática, mas nessa aí foi muito rápido. Quando ele falou o valor, 6,30, a cotação. Faz esse corte aí, já manda para a professora de matemática. Rápido demais, irmão. Porra. Essa foi foda. Irmão, eu fiz engenharia de computação, né? Boa. Eu sou bom de matemática também, mas essa aí foi sacanagem. Comecei na Gama Filho fazendo informática, engenharia de computação e tinha a matéria de cálculo e tudo mais. Então você tem que ir, meu irmão. 6,35. Aí eu pulei para a comunicação porque é o que eu amava. Eu não gostava daquilo. Porra, mais barato do que o Fabrício... Mais dinheiro que o Flamengo pode ganhar do que o Flamengo pagou no Fabrício Bruno. 22 milhões de reais. Tu sabia que eu era programador ou não? Não. É, programador. Eu fui programador, escola técnica. Facetas na sua vida, né? Programava C, Pascal, Clipper, C++, aquelas coisas. Mas isso é ao Manchester City, né? Manchester City. É, City é. Caraca, é muita grana. 22 milhões de reais. O Flamengo já praticamente cumpre o orçamento que precisa para a venda de jogadores, não? Eu não sei se cumpre, mas vai dar um grande salto. Vai ficar próximo. Cara, é muita grana. E já nessa janela... Cara, ele não vai ficar no West Ham. Não vai ficar. Não vai ficar. Eu acho que todos os jogadores do Flamengo que estão se destacando na Premier League vão sofrer... Assédio. Assédio. O João Gomes no Wolverhampton... Cuidado com o negócio de falar de assédio aí, que pô, hoje em dia o cara... Ah, é verdade. O assédio, se você falar de assédio, o cara já pensa outra coisa. De outras equipes para poder fazer a equilíbrio são dos atletas. É verdade, é verdade. Falou em jogador que está na Europa, e assédio, o pessoal já pensa outra coisa. É verdade. Ó, eu acho que o João Gomes não fica no Wolverhampton. Acho que o Vinicius também... O Vinicius não fica no Sheffield United. O Vinicius... Vinicius, perdão. O Vinicius está voando no Fulham. Titular. Titular absoluto. Todos eles são titulares. João Gomes é titular. O Vinicius é titular. O Rodrigo Muniz é titular. O Lucas Paquetá é titular. Nós estamos falando de quatro atletas que estão na Premier League e podem trocar ali mesmo, de forma caseira, né? De forma provável que eles fiquem na própria Premier League.